Na cidade de Caturgi, criminosos invadiram a casa de um homem durante a madrugada. A vítima foi atingida por vários disparos no quarto onde dormia. A mãe e o irmão da vítima dormiam em outros cômodos da casa e não foram atingidos. O Fantoni chega para contar desse crime. O que é isso, seu Fantoni? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédia. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédia é de tirar o fôlego dessa situação. Veja bem, durante a madrugada de hoje, possivelmente por volta de 3 da manhã, pelo menos duas pessoas, pelo menos duas, invadiram uma casa na área central. Essa casa, ela fica na área central, numa das praças centrais da cidade de Caturgi e da Fundos para o Rio. E aí os marginais entraram justamente, fizeram essa rota de fuga pelos fundos da casa, estouraram a janela e mataram esse rapaz de 23 anos. Segundo a polícia, pelo menos foram efetuados 20 disparos de arma de fogo dentro do imóvel. O rapaz dormia no quarto e em outros cômodos separados dormiam a mãe e o irmão. Eles não foram atingidos. Em seguida, os suspeitos fugiram. A polícia foi acionada e, mesmo chegando rapidamente ao local, conseguiu poucas informações. O detalhe é que a suspeita é de que os suspeitos, né, os suspeitos, eles estavam em um automóvel e também uma moto. E fugiram em direção à BR-116. Não se sabe se foram em direção à Padre Paraíso ou se voltaram em direção a Teoflotone. A polícia está fazendo os levantamentos. O que se sabe a respeito da vítima de 23 anos? Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e estava sendo ameaçado. A polícia já tem informações a respeito dessa pessoa e ameaçava esse rapaz de 23 anos. Ele está sendo localizado, está sendo procurado. E ainda falta identificar quem são as pessoas. Possivelmente, no mínimo, três pessoas. Porque se estava em um automóvel e em uma moto. Então, pelo menos três pessoas a polícia suspeita que tenham participação nesse crime. Há possibilidade também de que alguém de Catuji tenha dado cobertura, tenha auxiliado nesse crime. Existe essa possibilidade. Então, Nicol Medes, vamos contar com o disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a descobrir quem são essas pessoas. E praticar esse crime. Um crime incomum na cidade de Catuji. De pessoas chegarem de madrugada, estourar a janela, invadiram a casa. Efectuar vários disparos calibre 9mm e 380. São as possibilidades. O corpo foi encaminhado a IML de Teoflotone. Onde será examinado, liberado para ser enterrado pelos familiares. Agora, Nicol Medes. Que final de ano para essa família, hein? Antônio, final de ano para essa família. Estou pensando na barbárie, né? Na barbárie, né? A pessoa está dormindo, né? A gente diz aqui que o sono é sagrado, né? A pessoa está dormindo. Ah, mas de envolvimento. Tá, as outras circunstâncias aí, cabe à polícia investigar. A motivação do que se trata, mas que coisa, né? O lar que é considerado um asilo inviolável, né? As pessoas entram a rumo de madrugada, durante a noite. A pessoa dormindo. É que... É duro, viu, Antônio? É duro. A nossa região, vou te contar um negócio, tá? Tem alguma coisa errada aqui? Paz para Catuji, Antônio. Pelo amor de Deus. Paz para Catuji, Antônio, 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 Antôn